Paraná 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 Epaio! Dou pra você, bem galera! Dou pra você! Ing nehmen paio! Ing comic i own! Ingaret weil! Ing consumers pop a Ludwig Kcharia! Diga a Ludwig Kcharia! Ing psychic value! Hoje, se você faz o jogo ligeiro dá um pouco pra lá e pra cá Que a capoeira não é tão burra Mas eu sou capoeira Tem muita gente que te devalou Você tem que ver o nego Você não dá Mas se der tem que apanhar O nego você não dá Vem jogar mais eu 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 Quando meu filho nasceu Vou perguntar a parteira O que é que meu filho vai ser O meu filho vai ser capoeira Capoeira, capu Olha eu chego na roda Seguro mais um Capoeira, capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Com uma cara de mal 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 Eu sou topa de um passe Sou capoeira Sou topa de um bate Sou capoeira Eu sou dopa de um sorte eu não ia vir Eu sou dopa de um carro que nasce divina de wirir Aí eu vi, o Otário fez pra morrer Aí eu vi, o Otário fez pra morrer Tem uma diga, tem uma diga Tem uma diga, tem uma diga Tem uma diga, tem uma diga Ô, 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 ô Paraná, 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 ô, ô, Paraná Ô, eu venho aqui pra jogar, Paraná Ô, Paraná, Paraná, ô, Paraná Ô, Paraná, Paraná, ô, Paraná Ô, eu vi, o Otário fez pra morrer Paraná, 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 ô, 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 Paraná, ô Obrigado.